Ah ah, ah 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 Sou real, casar gang bitch Baby, se acalma e senta Aqui do meu lado, já bolhou tabaco Parece voo aqui no quarto Me liga a TV porque ninguém vai assistir Apaixonadinho, só pensa em digitar Baby, se acalma e senta Aqui do meu lado, já bolhou tabaco Parece voo aqui no quarto Me liga a TV porque ninguém vai assistir Apaixonadinho, só pensa em digitar Fumando um bisque, tá me deixando tão lento Essa garota não para de fazer aquele movimento O sorriso dela encantador, eu chamo de meu amor Tudo que eu fiz por você, juro que foi pensando em nós dois Comprei um gol quadrado pra te deixar Na porta de casa, flores e chocolates Tudo isso pra deixar um sorriso Estampado na cara dela Não sou o melhor, mas juro que eu tento Faço tudo por você Eu faço de tudo pra te ver Faço de tudo pra te ter Se acalma e senta Vem fumar Aqui do meu lado, viajo só pra te ver Do outro lado do estado Hoje não vai dar pra ir Tô um pouco gripado Na próxima vez, amor Deixo o ar desligado Eu não tenho culpa das suas amigas querer Mas sinceramente nenhuma faz como você faz Me sinto tão sozinho na ausência tua Se você não aparece, as coisas são tão cruas Elas são tão cruas Me joguei nas ruas Você vacilou comigo e não foi uma ou duas E eu vou recusar Se você me liga Eu passei a madrugada apagando fotos suas Mas tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem Eu sei que você lembra do que você fez Tá tudo tão bem, tudo tão bem, tudo tão bem E agora eu tô com outra e eu tô tipo Baby, se você quiser me ver eu te pego as quatro Tô com duas G que vou misturar com tabaco Tenho a noite toda pra fazer você sorrir Sempre que você quiser garota pode vir Baby, se acalma e senta aqui do meu lado Já bolhou o tabaco, parece bom aqui no quadro Me liga a TV porque ninguém vai assistir Apaixonadinha, só pensa em te ver Baby, se acalma e senta aqui do meu lado Já bolhou o tabaco, parece bom aqui no quadro Me liga a TV porque ninguém vai assistir Apaixonadinha, só pensa em te ver Baby, se acalma e senta aqui do meu lado Já bolhou o tabaco, parece bom aqui no quadro Baby, se acalma e senta aqui do meu lado Tchau, tchau Tchau, tchau